Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, tá bom? Mas espero que vocês vejam e prestem atenção que esse vídeo, gente, é muito valioso. Vamos falar um pouco, gente, sobre nós, mulheres, isso, nós, mulheres. Sobre nossa autoestima, sobre o nosso amor próprio. Meninas, por favor, mais amor. É triste quando a gente vê uma mulher se submetendo a certas coisas de homem e ainda guarda segredo, ainda se fazem de desentendida. Isso, gente, é falta de amor, falta de autoestima, falta de amor próprio. Porque a partir do momento que você se ama, que você se valoriza, que você se respeita, você não deixa o outro lhe desrespeitar, não deixa. Por quê? Porque você se ama, por que se você se coloca em primeiro lugar do que o outro? Não, não, não coloque sua felicidade na outra pessoa. Por quê? Porque você vai se frustrar, entendeu? Tenta não colocar muitas, muitas expectativas no outro. Porque aí, você não colocando muita expectativa, você vai se surpreender com as coisas boas que aconteceram no teu relacionamento. Entendeu? Aí, quando as pessoas não se valorizam, aí tem um relacionamento abusivo. Tanto em amizade, como em relacionamento homem-mulher. A pessoa faz o que quer, a pessoa pisa em você, e você acha lindo. Muitas vezes, você acha que você é a merecedora daquela pessoa. Mesmo você não estando feliz, mesmo ela não te tratando como deve. Você acha que ela está fazendo aquilo, porque você merece. E muitas vezes, quando ela te maltrata, você pensa assim, Ai, não, eu mereço, eu estou merecendo isso. De tão submissa que você fica. E vou te falar uma coisa. Quando você aceita isso de outra pessoa, que outra pessoa te maltrate, te pise. Você aceita que a pessoa faça isso e aquilo com você. Aceita que a pessoa quebra teu celular. Aceita que a pessoa puxe teu cabelo. Aceita que a pessoa bata em você. Aceita que a pessoa rasgue tua roupa. Nesse momento, você não está se respeitando. Você não está se amando como você deve. Ai, é o relacionamento abusivo. Ai, mas é porque eu amo ele. Não, não ama não. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se ama, você jamais vai permitir que outro alguém faça isso com você. Não vai mesmo. E se você não se ama, você não tem condições de amar outra pessoa. Você tem dependência emocional. Não é amor. Isso é longe de ser amor. Nunca foi amor. Tá bom? Quando você ama, quando você se ama, você tem... Você diz, ai não, não vou aguentar essa situação porque não está dando mais e eu me amo. Eu não vou me submeter a isso. Minha vida é tão curta. E por isso, gente, que eu sempre falo, sempre quando tiver o primeiro empurrão, tiver o primeiro soco, deixa, sai fora. Por quê? Porque depois disso vai bater de novo. Se você aceitar a primeira pancada, o primeiro empurrão, vão vir vários e vários e vários e vários. Não vai parar. Aí vai ficar um círculo vicioso. E tem mulher que realmente se vicia. Tem mulher que... Eu sei de uma história, gente, que a mulher, no dia que ela não apanhava... Era uma pessoa ali, gente, batendo na porta, eu pensava que era aqui. É isso, gente. Você tem que se respeitar, tem que se amar, tem que se colocar acima de... Não acima de Deus. Deus acima de tudo, gente. Mas acima de outra pessoa aqui na Terra. Tá bom? Não, não deixe. Não se desvalorize. Não deixe de se arrumar. Não deixe de andar bonita, porque seu fulano não gosta, porque teu marido não deixa teu namorado. Tem que andar arrumada sim, tem que andar bonita, tem que se valorizar. Muitas vezes você faz isso, mas ele olha pra outra na rua. Aí tá a Amélia dentro de casa, feinha, enquanto ele tá olhando pras outras na rua. Não faça isso, tá? Não faça isso que ninguém merece, que você se anule por causa de ninguém. Tô fazendo esse vídeo, gente, porque hoje eu tô inspirada em relação a isso. Quero muito que vocês se valorizem. Se esse vídeo se vir pra uma pessoa, pra mim já tá de grande valor. Tá bom? Já tá de grande valor. Tá bom, gente? Vou terminar aqui pra não ficar muito longo. Fiquem todos com Deus, ó. Beijão no coração de vocês. Beijo. 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 Obrigado.